Laurent Fabius, o Ministro dos Negócios Estrangeiros francês e Presidente da COP21, apresentou aos representantes dos 195 países participantes na Conferência sobre Alterações Climáticas o texto sobre aquilo a que se deverão comprometer os países aqui presentes para controlar estas alterações, um documento finalizado durante a última noite. O ambicioso Pacto Climático, a barreira dos 1,5 graus Celsius, faz parte deste documento. Este texto, que é necessariamente um texto equilibrado, contém os principais avanços que muitos de nós pensavam ser impossíveis de alcançar. É um projeto diferenciado, justo, duradouro, dinâmico, equilibrado e juridicamente vinculativo. Um texto que também François Hollande pretende ver aprovado em Paris este sábado, uma espécie de agora ou nunca, o Presidente francês fez aliás questão de frisá-lo durante a sua curta intervenção.